Chuta aí! Oferecimento Açaí, 46 anos. Faça uma nova história. Aniversarioaçaí.com.br Corinthians e Santos jogam nesta quarta-feira pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro na Neoquímica Arena, 7 da noite. Os dois times já fizeram muitos clássicos marcantes na história do futebol. Um deles, a torcida do Timão, lembra com carinho. Em 2005, o Corinthians goleou o Santos por 7x1 no estádio do Pacaembu pelo Brasileirão. Na época, o time era líder do campeonato, era comandado por Antônio Lopes. Os gols do Corinthians foram marcados por Marcelo Matos, Rosinei Teves, que fez três e outro jogador que marcou em duas oportunidades. Quem é este outro jogador que marcou dois gols no Clássico? O Inter foi o clube onde eu iniciei, que eu fui revelado e tive uma boa sequência. Minha passagem pelo Corinthians no primeiro ano também, antes da lesão, também foi muito boa. Na verdade, é até bom esclarecer isso. Por ter passado pelo Corinthians, para essa repercussão toda, eu tive duas lesões muito sérias. Há mais de dez anos atrás, quando eu tive duas lesões nos joelhos. E de lá para cá, sempre todos os clubes que eu passei, eu carrego essa imagem de um jogador que tem problema... Eu nunca mais tive problema de joelho. O ex-jogador também atuou pelo Santos, pelo Corinthians, pelo Internacional, pela Seleção Brasileira, pelo Lyon, pelo Vilha Real e pelo futebol árabe. Está o currículo completo aí, ó. Não é o Neymar. Você pode jogar no Google, se você não souber quem é, que pelo currículo você vai descobrir. Vai, está fácil. Se você já sabe quem é, chuta aí, manda sua resposta aqui para o nosso WhatsApp. 11-999-5921-100. 11-999-5921-100. Ou pelo e-mail, ouvinte-bandnewsfm.com.br. A resposta do chuta aí vai ser revelada hoje durante o Band News na área, às 9h40 da noite. Gabi, não sei se você lembra dessa passagem, mas ele causou um mal-estar danado quando ele atuava pelo Corinthians. Porque no rachão, ali na brincadeira, ele foi brincar no gol. E aí, a cada defesa, ele gritava, Rogério! Você imagina, um jogador, um atacante do Corinthians. E ele tentou se explicar e tal, mas, poxa... Não, eu quando brinco no gol, eu falo Rogério, eu não lembro quem era o goleiro do Corinthians, era o Cássio. Falo Cássio, falo Marcos do Palmeiras. Falo Rogério porque é o primeiro nome que vem na minha cabeça, né? Foi meio que um mal-estar, né? E o São Paulo sempre, lembra? Virava e mexia, quando tinha mercado aberto, o São Paulo sempre falava no nome dele e nunca vestia a camisa. Ah, eu achei que você ia falar o nome dele. Não, não, estou aqui tomando todos os cuidados. Eu já entreguei alguns chutaí por aí, em um passado nebuloso, mas hoje não. Hoje eu estou tomando muito cuidado, não vou falar o nome dele.